Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês mais uma gameplay do Simpsons Return Run, que é aqui o GTA dos Simpsons E eu descobri que esse jogo tem multiplayer galera, um jogo muito da hora pra Playstation 2 E tem como jogar online com seus amigos, tem 7 mapas diferentes aqui, eu vou mostrar todos nesse vídeo, dá pra pegar carro, um monte de coisa Vamos começar pelo primeiro mapa, que é de Springfield, bem na casa do Homer Simpson, da família Simpsons Então vamos aqui dar um play, olha só que muito legal velho Tamo aqui na casa dos Simpsons, com o Homer, olha só meus amigos aí velho, tá todo mundo com uma skin diferente, com um carro diferente Olha o Edu lá, Esther, APW, e aí galera, dá um salve aí Olha o Nothrix aí galera, com a Marge, muito legal essa multiplayer aqui, é um jogo muito da hora pra Play 2, você dá pra se jogar online aqui com a galera Então eu vou mostrar as skins, as paradas, então pra isso, rebenta no like galera, deixa o seu gostei, é muito importante você compartilhar o vídeo Deixa aí seu like, bora bater a meta de pelo menos 4 mil likes, deixa o seu joinha, senão o YouTube vai entender que você não tá gostando dos vídeos e não vai entregar os vídeos novos pra você Além disso, se inscreve no canal, tem um botãozinho aqui, de se inscrever, você clica e marca o sininho pra receber os próximos vídeos Então vamos fazer uma zoeira aqui, tem um botão galera, que a gente pode mudar a skin e escolher qualquer personagem velho Tem um doutor aqui, ó o pai do Homer mano, olha só velho, que fica lá no asilo Vamos ver outro personagem aqui ó, tem esse aqui um NPC aleatório, cientista maluco Mano, vocês tão invisível aí, tem alguém invisível no carro aí? Tem até um policial loucão Aqui ó, aquele maluco lá que bate nos caras lá ó, aquele maluco que bate nos moleque lá na escola Olha o caipira aqui ó, olha o Zé da Roça aqui galera ó Muito da hora, velho Zé da Roça Zé da Roça do Simpsons normal aqui da série, que eu gosto muito Olha o gordão aí, nerd, tem outros malucos aqui também, o doidão lá Esse aqui, esse cara, pera aí, esse cara eu já vi assim o episódio já, o marinheiro O marinheiro O marinheiro tem ó, o Bart Ó, dá um ligado na roupa do Bart, tem ele ninja, tem ele marinheiro Olha isso mano, olha que da hora Várias roupas aqui pra ele, futebol americano Senhor Burns, gordão, homem abelha das propagandas O Bart, o maluco da... O Barney Como é? O Barney, é o Barney Aqui ó, esse é o Apu É o Apu Ele tem várias roupas mano, olha que da hora Tem a senhorazinha, o Apu normal Olha que da hora galera, tem muito, muito Pra você colocar aqui, várias skins Vamos ver que tem mais aqui, se a gente já passou Já passou do Flanders, deixa eu ver que tem mais aqui, ó Eu queria ser o Milhouse, véi Ó aqui, ó aquele maluco lá que cuida da escola, véi Olha que da hora O Pelador Willis É o Pelador Ó o policial gordão mano, que gosta de rosquinha Esse moleque aqui queria namorar a Lisa, não era? Esse maluco também é barra pesada Não, é do... do... O Crush Burg, pô Olha lá, olha que esse aqui, ó Olha lá, o ajudante do Sr. Burns, ó Da hora mano Olha aqui ó, o cara lá da escola O Dyrton Skinner Muito legal, véi Olha a irmã da Marge Olha aqui esse molequinha aqui, ó Esse aqui é o Ralf Vai comer um giz aí Olha só Olha esse maluco aqui Esse maluco aqui é o cara lá que leva as crianças lá na escola, véi O Otto É o Otto Que viola Ó aqui ó, esse aqui é o... Eu sempre esqueço o nome do personel O Nelson O Nelson Ele fala uma... Ele fala uma esquisita... Ah, o Flanders Vão aqui na casa do Flanders Aham Olha o jeito que ele corre Eu vou voando, véi Eu vou voando, véi Ah, o meu vai... Parece que é super-herói, pô Olha a casa do Flanders Olha a Marge, ó Marge presidiária, policial Ela é secretária Tem uns maluco WTF aqui, ó Tem até o Moe Ó o Milhouse Eu quero ser o Milhouse, véi Eu quero muito ser o Milhouse Tá vendo que eu tenho um poder especial, né? Aqui, dá pra voar à vontade, ó Com o Milhouse, véi Dá pra fazer várias coisas E o legal, galera Que dá pra você vir aqui Quer dizer, destruíram, né O nosso querido telefone público Você vem aqui no telefone público E você pode escolher qualquer carro Vamos ver aqui uns carros legais aí, galera Vamos pegar Cada um pega um carro Tem um Jeep, limusine Tem vários carros muito legais aqui, mano Vou pegar um carro chamativo pra caramba Pega um carro chamativo aí Vamos pegar Carro nada a ver aqui Pegar, sei lá Ah, uma Ferrari, né, mano? Eita, Ferrari Meu Deus, nasceu Nasceu em cima Peraí Vai, vai, vai Olha que legal, mano Tem vários tipos de câmera aqui também, ó Olha que legal, véi Muito da... Você sabia que dá pra entrar também na casa do Homer, né? Na casa dos Simpsons, né? Quer ver? Vamos tentar todo mundo entrar Ó, Ferrini chama o carro Ok, vamos fazer um hash também Vamos entrar aqui na casa dos Simpsons Dá uma ligada Tem como você entrar aqui, mano Olha que legal Ah, ah Olha que legal Será que todo mundo... Se todo mundo entrar... Ei, dá pra todo mundo ficar aqui dentro? Eita Deixa eu tentar pegar... Olha a Marge aqui, ó Olha a Lisa Tá chegando Ela tá com um pão Que votafua aqui, mano Você tem pão É, isso Vamos aqui sair aqui Vamos pegar o carro aqui Fuzueto tá aqui dentro, mano Cara, tá muito fuzueto Vamos lá na escola Vamos ver o que dá pra fazer Deixa eu pegar esse carro conversível aqui, ó Nossa, na escola vai ser da hora, hein O policial vai roubar aqui o carro aqui Ih, não dá pra pegar os carros que eu não spawno? Eita Só dá pra pegar o carro que eu pego Vou pegar um carro bem rápido Pra gente apostar um hash, mano Vou pegar um carro de F1, véi Ah, não Aí já tá roubando, já, hein Aí é apelação, né? Não, aí não pode Tem até velocímetro aqui No caso dá pra... Ó, é o Camino, né? Cê sabe, né? Esse carro aí de Neon Ó o barulho Olha isso, mano Olha isso Nossa, não, tá... Não, eu vou trocar Tá muito apelativo, véi Vamos aqui, ó Vamos no mercadinho do... Galera, vamos aqui no mercadinho do Apu aqui, ó Vamos todo mundo entrar aqui no mercadinho do Apu Todo mundo no E-Mart aqui, estacionando no E-Mart Eita, me derrubaram aqui, véi Olha aí a minha personalidade Todo derrubado aqui Vamos aqui, ó Será que dá pra trocar roupa? Não, não dá pra trocar roupa no mercado do Apu, mano Tem ninguém no caixa aqui, mas eu posso ficar no caixa Quer ver? Eu fiquei preso no carro Ficou preso aí? Vamos tentar ficar no caixa aqui, ó Tô no caixa Oi, senhor, tudo bem? Me vê uma risquinha aí, por favor Mano, muito legal, véi O da hora é que se você pega um personagem que é... Tipo, a Marge aqui, assim, ó Quer ver? Eu tô com... Vou tentar mudar aqui Eita, não tá aqui, não Dá pra você chutar os outros, ó É, que isso? Olha lá, vamos chutar o Sr. Burns aqui, ó Ele não cai, não, será? Não cai, mano Vamos sair aqui Ó como a Marge corre, mano Que estranho Vamos pegar um outro carro aqui pra gente fazer um rato Parece um super-herói Esse carro é da hora Nossa, eu ando pra pegar o ônibus escolar Nossa Ó o bug, ó o bug, ó o bug, ó o bug Vai, vai, deixa eu tentar pegar o meu aqui Ó o bug, ó o bug Nossa, a gente bugou o jogo Nossa, esse aqui é o melhor carro Mano, vocês spawnaram muito carro, não Aí, peguei, peguei, peguei Meu Deus, meu Deus Escola, vou uma bicicleta aqui em mim Pega aí, pega os carros aí Vamos fazer, ó Vamos ver uma reta ali Vamos na reta da escola Dá pra desativar esse velocímetro também Mano, olha que da hora Aqui tem o asilo que ficava o vovô, né O pai do Homer Vamos aqui na escola Escola central, né Não, escola primária de Springfield Olha que da hora, mano Vamos entrar aqui na escola Ver se dá pra entrar Cara, o carro da Marge tá Eita, tá de moto aí, véi Eita, me duro pelaram Vamos entrar aqui, ó O senhor Burns ostenta, né Olha que da hora Ó, escrito Bart lá dentro, ó Vou vir pra reunião de paz aqui do Bart Nossa, o Palhas corre muito, mano Olha isso Vamos fazer aqui, galera Vem cá, vem cá Vamos todo mundo nessa reta aqui, ó Calma aí, deixa eu chegar aí Tô aqui dentro que viaja Todo mundo fica aqui, ó Mano, que jogo incrível, mano Meu Deus, velho Deixa o caminhão Deixa esse caminhão de sal mais pra direita aqui, ó Deixa eu ficar no meio aqui, ó Esse carro conversível aí, Apu Nossa, não cabe, gente, aqui Vai, no 3, então Ó, vai, para ele aí 1, 2, 3 Vai, vai, vai Vai, acelera Meu Deus, todo mundo se bater aqui Nossa Vai, tá valendo, tá valendo, tá valendo Vai, tem que dar a volta no mapa, tá valendo Vai, vamos fazer esse hache aí Ai, tem que voar aqui Tem que voar, tem que voar, tem que voar Vamos todo mundo pra casa do senhor Burns, velho Nossa, voei muito aqui Bati na árvore, velho Aí, galera Depois desse mapa aqui Vamos lá pro mapa do Bart, velho Ó Uou Meu Deus, mano Nossa, eu caí pra fora Não era pra eu estar aqui, mano Aê, não, não Eu buguei, mano Não era pra eu estar aqui Como é que eu saí daqui agora? Vamos aqui na casa do senhor Burns Vamos entrar na casa do senhor Burns Ai, eu não entrei aqui, velho É só os malucos dois Aqui dentro, galera Tem a construção Da casa do senhor Burns E tem também a empresa dele, né, velho Empresa química do senhor Burns Aqui, ó Tu entra pela empresa, né É, ó Aqui tem um lugar legal pra entrar Que é tipo A gente descobriu aqui Eita, meu Deus Tem uma moto aqui, vinha Aqui, ó Aqui tem a indústria Vamos dar um mega salto aqui, ó Vai, 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 vai Uh, uh, uh Aqui é onde o O Homer trabalhava Aê, ó Vamos todo mundo subir aqui, ó Nossa, como ele sobe, mano Vamos colocar a Lisa aqui Vem aqui, vem, vem, vem Ó que da hora, mano O que tem aqui, ó Tem um jogo de xadrez gigante Na casa do senhor Burns, velho Olha que da hora, velho E um, dois Ganhei Aqui, ó Será que dá pra puxar Ó, dá pra bater, ó Dá pra gente jogar aqui um xadrez aqui, ó Aí, galera Tamo aqui no segundo mapa Que a gente começa com o Bart Só que eu quero outros personagens aqui, mano Vamos aqui com o Barney Vamos ali no bar do Mo, mano Vamos pegar um carro mais da hora aqui Tem muito carro pra pegar, velho Esse carro parece ser legal, mano Que nem uma luta lá Não, não, tá uma pergunta Como é que vai pro mapa, velho Pra mim não foi, não Você vai no Dá quick menu e level 2 Vamos lá, vamos dar um rolê Vem, 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 vem Vou dar um mega salto aqui, ó Meu Deus, esse carro tá muito rápido, velho O que? Eu tô com o Bart aqui? Eu tô aqui no bar do Mo aqui, ó Olha que da hora Aqui, ó Vocês estão de policiais Caramba, vocês estão de policiais, velho Como é que pega esse carro? Que da hora essa viatura policial Eita, me atropelou Caraca, velho E aí, mano? Vou dar um chute Ah, eu não consigo chutar Vem, vem, vem Vamos aí pro bar Menos o Bart, acho que ele é menor de idade Olha o Mo vindo de moto Vem, vem, vem Agora eu sou seu clone Aí, Mo, me serve uma bebida ali Vai, pula ali pra dentro Pula, pula, pula O bar dele fica rotando toda hora Olha lá Serve uma bebida aí, Mo Sem criança Sem criança no bar Galera, olha que louco esse level 7, mano Dia das bruxas Halloween aqui na casa dos Simpsons Nossa É a casa dos bruxos lá, velho Mano, olha que da hora que fica o mapa, mano Quer ver? Olha isso, velho Tem umas paradas voando Uns fantasmas, velho Vamos dar um rolezinho aqui Cara, olha que louco, velho Eu vou com o Homer mesmo Vamos com o pai dele aqui, ó Olha o Sentin está maluco Sentin está maluco, vai Olha esse carro que doido, velho Dá carona aí? Não dá pra dar carona Vambora Olha os caras voando Está muito da hora esse mapa, velho Olha a música que está tocando de fundo, mano Galera, é o seguinte Se você quiser mais Simpsons Reach and Run Multiplayer Dá o seu like Quero ver muito joinha aí Quero ver muito gostei Se inscreva no canal Comente aí suas dúvidas Comente aí o que vocês querem que eu traga mais No próximo vídeo Outros personagens Mais carros Que dá pra baixar mais carro Dá pra colocar muito mais coisa aqui no servidor Então é isso aí, mano Valeu, galera Dá um salve final aí Falou É nóis, pessoal Beloto vazando Vamos fazer um salto aqui Salto final épico aqui, ó Que não foi tão épico assim Beloto vazando Falou E aí